Bom, agora meu papo é com vocês, roceiros. Babi, Pétala e Vini, a partir deste momento, a votação que define quem fica e quem vai embora está aberta no r7.com. O Votalhada realiza uma média ponderada com as principais enquetes sobre a 6ª roça de A Fazenda 14. Inclusive, está na conta a enquete promovida pelo canal TV Jornalismo. A pesquisa parcial do site Votalhada das 8 horas da manhã indica Pétala Barreiro como a eliminada com 15,26% dos votos. Veja em seguida detalhes da pesquisa Votalhada. Este é o site votalhada.com.br. Pesquisa 6ª roça, 8 horas da manhã. Que peão você quer que fique? Aqui, vemos todas as enquetes promovidas pelos sites, com destaque para a pesquisa UOL, com 23.776 votos. Em seguida, vemos todas as enquetes promovidas pelo Twitter. Aqui, vemos todas as enquetes promovidas pelos canais do YouTube, entre eles o canal TV Jornalismo. Aqui, todas as pesquisas realizadas pelo Telegram. E aqui o resultado total de sites, Twitter, YouTube, Telegram e a média apoderada. É um total de 673.644 votos. A primeira classificada, Bárbara, 62,79%. Segundo, Vini, 21,96%. Terceira e eliminada até o momento, Pétala, 15,26%. A primeira classificada, Bárbara, 62,79%.